TV Euclides, a TV do Sertão. Posto Santa Bárbara, atendimento e melhor qualidade. Acesse NET, provedor de internet e TV. Farmácia Plantão, a mais completa da região. Guerreiros Locadora, eficiência na locação de guincho e táxi. Super Modas, tá na moda, ser feliz. Informax, serviços e soluções em tecnologia. Autoescola do Vale, formando bons condutores. A celebração de posse da nova diretora do Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias, situado no Campus 22, da Uneb, em Euclides da Cunha, professor Edilane Duarte, aconteceu no último sábado, no Teatro Professor Antonieta Xavier Siqueira Santos, situado no Centro Territorial de Educação Profissional Sertão Forte, CETEP. As atividades iniciaram por volta das 17 horas, com a composição da mesa, formada por diversas autoridades. Após a formação, todos ficaram de pé para a execução do hino nacional. Em seguida, várias autoridades se dirigiram ao púlpito e registraram palavras de sucessos para a professora Edilane Duarte. Dentre elas, destacamos o professor do Núcleo Territorial de Educação, professor Deusdete Júnior, a deputada estadual Fátima Nunes, a secretária de Educação de Euclides da Cunha, professor Alvani, o secretário de Educação de Monte Santo, professor Jair Wilson Carvalho, a vereadora Norma, o professor Nelson Nascimento, ex-diretor da Uneb em Euclides, bem como a nova diretora do departamento da Uneb, professora Edilane, e tantos outros. Em seguida, aconteceram várias homenagens. O professor Nelson Nascimento, ex-diretor do departamento, recebeu da professora Catarina uma lembrança. A nova diretora, professora Edilane, recebeu flores que foi presenteada pelo Instituto Popular Arcas, com um dos seus produtos. Conversamos com a nova diretora, que fez questão de falar de suas origens. Professora, a senhora estava muito emocionada, agora, diretora, uma grande responsabilidade com a educação, com a Universidade do Estado da Bahia, aqui na região, no Semiado Baiano. Boa noite. Boa noite, verdade. Uma grande emoção, em possar-me diretora do Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias, Campos 22 de Euclides da Cunha, a casa que me formou. Por isso, a emoção ainda é maior. Sou aluna egressa do Campos 22, e hoje, como docente, eleita diretora pela comunidade acadêmica, em possada pelo governador, pela reitora, celebro esse momento de posse no departamento. A senhora, professora, que veio do sertão, suas raízes, vem lá de Monte Santo, do Semiário do Baiano, veio lá de baixo, né? E a senhora fala com muito orgulho. Hoje, a senhora tem essa formação acadêmica, é professora, é doutora, e já deve ter na mente aí uma série de atividades, um grande cronograma para a educação da Universidade do Estado. Sim, sim. Sou oriunda da zona rural do município de Monte Santo, da Fazenda Lagadiço, lugar do qual me orgulho muito de pertencer, e hoje, professora de uma universidade, doutora por uma universidade federal, mas nunca me esqueço de onde vim, e que tem o dever moral e social de trazer mais pessoas como eu para ocupar esses lugares. Várias autoridades presentes participaram desse evento. Nós vamos conversar com a deputada estadual, Fátima Nunes, que se fez presente aqui no município de Euclides da Cunha, nessa confraternização. Deputada, um grande evento de Euclides da Cunha, a senhora está sempre presente em Euclides, e agora, levantando a bandeira aí, fortalecendo a educação no Estado. Boa noite. Boa noite. Parabenizar a nossa nova diretora do departamento do campus da Universidade Estadual da Bahia, aqui em Euclides da Cunha, a professora doutora Edline, que hoje celebrou a sua posse. Nós temos hoje uma diretora de uma universidade que veio da roça, ela fala com muito orgulho, né? Pois é, a gente fica numa alegria imensa, porque a gente percebeu como ela recontou, o dia a dia da sua história. Nascer no interior, sem ter a energia, sem ter uma sala de aula, como temos hoje esse colégio belíssimo, aqui em Euclides da Cunha, mas acreditar na possibilidade de vencer esses desafios e chegar hoje a estar aqui, neste lugar, na direção desse campus da Universidade Estadual da Bahia. Ao final, houve uma confraternização no CETEP, com os presentes, dando como encerrado, a celebração de posse. Nós numa sala rebocada daquele jeitinho, o salão tava peitado, a gente bem juntinho, enquanto folia um cabo, eu cantava pra ela, só se ouve no salão chiado da chinela, Enquanto folia um cabo, eu cantava pra ela, só se ouve no salão chiado da chinela, Chiou, 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 chiou Obrigado.